Música Olá, confira com a Agenda Unimap as atividades que acontecem nesta semana no Campo Saquaral. O rol do prédio administrativo recebe a partir desta terça-feira a exposição de Estilo a Estilo, do artista Carlos Alberto Valério. A mostra fica disponível até o dia 19 de junho. Visitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite e de sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. E a décima primeira semana de enfermagem segue com programação no Campo Saquaral até o dia 30 de maio. O tema desta edição é enfermagem, uma voz para liderar, a saúde é um direito humano. E nesta quarta-feira acontece a intervenção teatral Diversidade, com o grupo Coxicho da Unimap. A intervenção acontece às 8h50 da noite no Campo Saquaral. E na sexta-feira o Teatro Unimap recebe a palestra em comemoração aos 10 anos do curso de música. O evento tem início às 7h30 da noite. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi. Eu sou Camila Angelossi. Obrigado.